Mike! Eu já entendi. O motivo de terem me chamado em outro lugar era pra atacar o Kenzinho. Rapaz, estou impressionado. Te conheço. Quem eu sou não faz diferença pra você. Agora que eu encontrei o Mike Invencível... Eu vou acabar com ele com minhas próprias mãos! Ele conseguiu parar o chute do Mike? A Mebius tem 100 homens aqui! E a Thomas só vem 4! Pode ser o Mike ou o Draken. Não importa. Vou matar todo mundo! Que bom que deu tempo. Olha só pra essa confusão. Que beleza. Parece que hoje vai rolar uma porradaria das boas. A Gang Mandi de Tóquio está todinha aqui, seus arrombados. Seus desgraçados. Tempません! Vá para! Bom... Tremontas... Ah Diesel! witnesses... Corre, vai, falece aí! I can see!